O Papa de Malambre Levamos para primeiro, levamos para a panela, fizemos no fogo, depois fizemos a água. Depois daquela água ficaria pouco morna, levamos para o malambre, fizemos na panela. Depois começamos a mexer. Depois de coar, levamos farinha, fizemos na panela. Depois começamos a mexer, levar um pouco de sal, fizemos na papa. Depois de cozer, vamos levar a brilhete, vamos pôr na papa do malambre. Depois deixamos frever um pouco, quase 30 minutos e vamos tirar. Se nós tirarmos, vamos pôr no chão, depois vamos abrir açúcar. Vamos mexer, depois vamos servir, dar as crianças para comer. Dona Brista, chiamo de prato. Prato. Malambre, farina, lato, con o corretto procedimento, nelle giuste quantità, possono diventare un piatto salva vita. Aqui não estamos a Masterchef. Não é nem mesmo a prova do cuoco. Mas as cenas, essas sim, são um pouco da índio. Medici com l'Africa QAM, insegna a cucinare a mamãe para nutrir melhor os próprios filhos. É muito importante ensiná-las as mães para as crianças não ficarem malnutridas. As mães têm aquelas coisas, só elas não sabem como preparar as coisas para dar aos seus filhos. Pocos simples consegues, eppure medicas apropriadas, podem salvar a vida de tantos bambinos. No jogo, há o futuro dos bambinos de Xulo, em Angola. Aiutaci também todos. Nutriamos o povo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL